De volta com agora o seu programa da comunidade, meio dia e 24 minutos. E a gente já vai entrar ao vivo, direto da coletiva no Ministério Público do Amazonas, onde a Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque, está expressando relatos sobre a operação que acabou destruindo e desbaratando uma organização criminosa que atuava no município de Coari. Vamos ouvir. Os investigados são objeto de investigação nosso. Nós temos investigações em várias frentes, em vários outros municípios. Então, para nós, do Ministério Público, essa é mais uma etapa de um trabalho vencido. É claro que nós ainda temos muita coisa pela frente. E quero dizer a vocês que há uma disposição muito grande do Ministério Público em fazer o seu trabalho com isenção, sem nenhuma pessoalidade. Nós temos aqui uma equipe que é muito isenta, muito tranquila, muito serena na condução dessas investigações. Só para não esquecer, eu quero agradecer também a Polícia Civil do nosso Estado. Sem ela, nós não teríamos conseguido realizar essa operação de hoje. E a operação aconteceu, e vocês já devem estar acompanhando, de forma exitosa. Todos os alvos foram alcançados. É verdade que ainda existem alguns mandados de busca e apreensão que ainda estão sendo realizados, alguns em andamento, mas a grande maioria do trabalho já restou findado. Nós já temos cumpridos todos os mandados de prisão. Já temos a grande maioria dos mandados de busca e apreensão, inclusive mandados de busca pessoal, já executados, já levados a efeito. E, como vocês também já acompanham de algum tempo, essa é uma investigação voltada para o combate à corrupção, para o combate de procedimentos que, lamentavelmente, foram desenvolvidos contrariando a legislação vigente. E não só o nosso Código Penal brasileiro, como a própria lei de licitações. Nós temos diversos empresários envolvidos em um esquema, onde eles eram, e as suas empresas, consequentemente, favorecidos pelo apadrinhamento do executivo. Daí porque a operação tem esse nome de patrões. Então, nós estamos hoje aqui, de uma certa forma, mais para agradecer a execução desse trabalho, a todas as instituições parceiras. Nós estamos aqui para prestar contas à sociedade, o Ministério Público precisa, por dever de ofício mesmo, propor compromisso com a sociedade, desenvolver trabalhos nesse sentido, do combate à corrupção. Essa é a natureza, é a essência do Ministério Público. E hoje nós estamos felizes por mais uma etapa cumprida. Mas ela não vai parar por aí. Eu quero dizer isso a vocês. Tem muitas outras operações ainda a serem desenvolvidas ao longo do ano. A gente ouviu aí a declaração da Procuradora-Geral de Justiça, Leda Amara Albuquerque, dizendo que vão acontecer outras operações. Outras ações continuarão acontecendo a partir dessa. É o início, a Pátrinos é o início de uma série de investigações que poderão desmembrar ainda mais suspeitos de envolvimento em organizações criminosas em mensalinhos como os que ocorriam na cidade de Coari. Vamos continuar ouvindo a resposta da Procuradora-Geral de Justiça, que ainda permanece em coletiva. Foi encaminhado para o Gaeco que começou a investigar e começou a constatar que algumas empresas, inclusive empresas que participaram do processo eleitoral, lá atrás, empresas que contribuíram com a campanha do prefeito, estavam sendo beneficiadas através de processos licitatórios. Então, era flagrante ali a existência de favorecimento a essas empresas e a alguns empresários, daí porque nós focamos, nesse primeiro momento, a nossa investigação para esse tipo de fraude, para esse tipo de prática ilegal. Procuradora, como é que o NIP chegou aos 100 milhões de mudados na nota? Nós fizemos um levantamento por alta, claro que isso ainda vai remeter a um aprofundamento na investigação, todos os envolvidos vão ter direito ao contraditório e à ampla defesa, não poderia ser diferente, e pode ser que esse número possa aumentar ou se aproximar do valor apontado. O certo é que nós fizemos um levantamento de todos os contratos, dos valores envolvidos em todos esses contratos, e isso nos remete a, supostamente, esse montante de 100 milhões de reais. A gente ouviu 100 milhões de reais. Esse é o montante inicial que baseou toda a investigação. Então, não são 100 mil reais, são 100 milhões de reais. Desde quando, perdão, aconteciam os desvios? De que forma essa organização criminosa atuava? De que forma é que o dinheiro foi extraviado? Tudo isso está sendo periciado e apontado pela Polícia Civil, juntamente da investigação aberta pelo Ministério Público, que merecem parabéns. Merecem parabéns pela resposta que deram à sociedade de muito tempo que se denunciam problemas relacionados à administração pública na cidade de Coari, não é de hoje. É uma família que está realmente encruada dentro daquele município, trazendo fome e pobreza para aquelas pessoas da região de Coari. Que bom que agora o dinheiro começa a aparecer, né? 100 milhões, só Deus sabe com o que foi gasto. Vamos aguardar, de fato, o andamento das investigações. Vamos agora mudar de assunto? O Tassísio Lime volta a falar com a gente ao vivo, mas agora do Terminal. Está no Terminal 4, é, ô Dani? Terminal 4, eu falei para vocês que houve uma paralisação de ônibus e o Tassísio correu para lá e vai falar para a gente ao vivo. Tassísio, como é que está a movimentação por aí? Olá novamente, Alex. Boa tarde para você, telespectador da Nova TV em Tempo. É exatamente isso. Essa paralisação de advertência aconteceu aqui há mais ou menos uma hora que durou aí aproximadamente uns 40 minutos. Os motoristas da empresa Global Green, aqui de ônibus da cidade, estavam reivindicando-os por uma troca nas peças dos ônibus coletivos. Segundo eles, as peças estão quebradas. E outra coisa é o seguinte, eles estão alegando que quando uma peça quebra ou um ônibus bate em algum outro carro, eles estão sendo obrigados a pagar por esses prejuízos. Eles estão pagando por esses prejuízos. E antigamente eles pagavam apenas a franquia para o conserto desses carros. Agora eles fizeram essa paralisação para reivindicar aí essa melhora. Agora, segundo eles, também já está tudo normal. Já voltaram a rodar todos os carros da empresa. E você, população, pode ficar tranquilo porque não está mais tendo nenhuma paralisação de ônibus na cidade no momento. Pelo menos, não por esse problema. Alex, volto contigo. Ok, Tassísio, obrigado. Agora a gente já tem um recado para você aí de casa, um recado da Transol. Olá, tudo bem? Agora eu vim falar de como você pode reduzir a sua conta de luz em até 95%. Isso mesmo, 95%. Ficou interessado? Quer saber como? É muito simples. A Transouro, empresa especializada em energia solar, traz para você a solução simples e econômica. Com um projeto especialmente elaborado para seu sítio, sua casa, seu condomínio, seu comércio e sua empresa. E tem mais. Financiamos seu projeto em até 60 meses. Isso mesmo que você ouviu. 60 meses e com parcelas totalmente fixas. Bom demais, né? Então não perca tempo. Entre em contato agora mesmo. Através dos WhatsApps 92 984 70 2190 Manaus e 96 991 86 38 90 Macapá. E fale com um de nossos consultores. E faça seu pré-projeto totalmente grátis. E veja o quanto você vai economizar. Transouro, a sua energia solar. Está aí a dica para você de casa. E a gente vai agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muita informação. Agora, meio-dia aí. Deixa eu dar uma olhada no relógio. Meio-dia e 33. Já, já. Muita informação para você. Não sai daí. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vem. 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 A CIDADE NO BRASIL